Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao canal Qual Celular Comprar, meu nome é Wesley Nesse vídeo aqui eu vou listar aí top 10 celulares aí pra você importar aí tanto lá do AliExpress ou da Banggood São celulares aí realmente da hora aí se você quer jogar ou quer tirar fotografias São celulares intermediários aí bem interessantes mesmo Alguns celulares que eu vou citar aqui já tem 5G Eu sei que aqui no Brasil ainda não tem, mas quando vier pro Brasil e se tornar popular Esses celulares aí já estão preparados pra rede 5G do Brasil E também são celulares aí que você vai conseguir executar qualquer tipo de jogo aí da Google Play Desde o seu PUBG, Call of Duty até o Free Fire aí Free Fire aí todo mundo sabe que vai rodar, né? Então, em qualquer celular Então você vai conseguir executar seus jogos aí nesses celulares intermediários aí sem problema nenhum É claro, esses celulares aqui não vão ter o desempenho aí de Galaxy S20, Galaxy Note 20 Ultra Mas são celulares que vão conseguir executar qualquer tipo de jogo aí É claro, do médio pro alto, não pro ultra, né? E jogos mais leves eles vão conseguir executar sem problema nenhum Até celulares mais baratos aqui, ó Redmi 9C ou 9A vai conseguir executar jogos mais leves Como Clash Royale, Super Surfers Então esses celulares aqui também vão conseguir executar com o pé nas costas, né? Lembrando que o link pra compra de todos os aparelhos que eu for citar aqui vai estar na descrição Com o menor preço E também tem cupom de desconto lá da AliExpress Tá com preço aí bem da hora mesmo aí Então dá uma verificada aí, certo? Mas antes de irmos aí para o vídeo, peço pra que você se inscreva Ative o sininho de notificações E deixa o seu like aí se gostar desse vídeo, certo? Então sem mais enrolações, vamos para o top 10 celulares para importar do AliExpress ou da Banggood Começando aqui pelo décimo aqui Nós temos o Redmi Note 9, inclusive eu já tive esse aparelho Já fiz um box aqui no canal e também já fiz testes Aparecer aqui no card aqui em cima Ele tem o processador aí MediaTek Helio G85 Octa-Core Ele já vem com Android 10.0 e a MIUI 12 Ele tem uma tela de 6.53 polegadas com resolução Full HD+, com proteção Gorilla Glass 5 e PS LCD Ele tem duas variantes de memória RAM A primeira que é mais barata tem 3x64GB E a versão mais cara, que eu recomendo se você for jogar É a versão 4x128, que é um pouco mais cara Ele tem quatro câmeras traseiras A principal de 48MP, uma outra wide de 8 E mais duas câmeras de 2MP Uma macro e outra de profundidade Ele grava somente até 1080p a 30fps Eu acredito que seja uma limitação aí do processador, né? E a câmera frontal dele tem 13MP com abertura f2.3 A bateria dele aqui é bem grande Tem 5.020mAh e ele tem o carregador rápido já incluso na caixa de 22.5W No AnTuTu Benchmark ele marca aí por volta de 180 mil pontos O que é uma pontuação aí bem interessante Pra um celular que vai custar aí por volta de 780 até mil reais Comprado lá no AliExpress, né? Então se você quer jogar e quer um aparelho barato mesmo Custo-benefício aí Esse Redmi Note 9 pode ser uma boa escolha Agora na questão das câmeras O ponto fraco dele é somente nas gravações Porque ele não grava além de 1080p a 30fps Por conta do processador, né? Mas nas fotografias ele consegue capturar boas imagens O preço dele é a versão 3.64 Lá no AliExpress tá por volta de 780 reais Com cupom de desconto, né? Que eu vou deixar na descrição também E a versão 4.128 tá por volta aí de 900 até mil reais Então é um preço muito bom pra um celular que é bonito E tem bom desempenho pelo preço que ele custa, né? O nono colocado aqui é o Oni Plus Nord N10 Não é o Oni Plus Nord Porque ele é um pouco mais caro e passa do orçamento, né? Desse vídeo Esse aparelho aqui já vem com tecnologia 5G Mas ele é um pouco mais caro aí Tá custando aí por volta de 1.400 até 1.550 reais Agora que eu vou citar algumas configurações dele Ele tem o processador aí Snapdragon 690 Ele já vem com Android 10.0 E vem com a Oxygen OS 10.5 Que é uma ROM aí que alguns usuários falam que é muito boa Muito rápida aí Que é muito bem otimizada aí por parte da Oni Plus Ele tem uma tela de 6.49 polegadas Com resolução Full HD Plus Com proteção Gorilla Glass 3 IPS LCD E tem uma taxa de atualização de 90 Hz Então ele tem uma tela bem fluida aí Se você curte jogos ou curte conteúdos aí Com uma taxa de atualização mais alta Esse aparelho aqui consegue entregar isso E a fluidez aí não tem nem o que falar, né? É bem melhor Ele tem 6 GB de memória RAM E 128 GB de armazenamento aí Então aí tem bastante memória RAM E tem bastante armazenamento pra você colocar seus arquivos Jogos e imagens aí Ele tem 4 câmeras traseiras Uma de 64 megapixels E por sinal aí tem uma abertura muito boa aí A próxima do TrueWide tem 8 megapixels E mais duas câmeras de 2 megapixels Uma macro e outra de profundidade Ele grava em até 4K 30 fps, né? O que já é melhor do que o Redmi Note 9 Porque os processadores aí da Qualcomm São mais otimizados aí pra captura de vídeo e imagem, né? Ele tem uma câmera frontal de 16 megapixels A bateria dele aqui não é pequena e também não é grande Tem 4.300 mAh E tem um carregador rápido aí Que já vem incluso na caixa de 30 watts, né? E aqui no Tuto ele marca aí por volta de 270 mil pontos Então pra um aparelho que você vai gastar aí por volta de 1.500 reais Já vem com 5G E também já vem com a Oxygen OS Que muita gente fala aí que é uma ROM aí muito rápida Muito bem otimizada aí por parte da Uni Plus Vale muito a pena aí esse aparelho Agora vamos aqui para o próximo É o Redmi Note 9 Pro Que aqui no Brasil esse aparelho custa aí por volta de 1.800 até 1.000 reais Mas você importando lá fora ele custa aí por volta de 1.100 até 1.300 reais Lembrando que ele tem duas versões aí de memória também E aqui eu vou citar algumas configurações dele Ele tem o Snapdragon 720G que é octa-core Já vem com Android 10.0 e MIUI 12 Ele tem uma tela aí relativamente grande de 6.67 polegadas Com resolução Full HD Plus com proteção Gorilla Glass 5 E com tecnologia IPS LCD Ele tem duas capacidades aí de armazenamento e de memória RAM A primeira é 6.64 GB e a segunda 6.128 Ele tem quatro câmeras traseiras Uma de 64 com abertor f1.9 Que por sinal também é muito boa também Tem uma de 8 megapixels ultra-wide Uma de 5 megapixels macro E a outra de 2 megapixels para profundidade Ele consegue gravar até 4K 30 fps E a câmera frontal tem 16 megapixels Ele tem uma bateria aí de 5.020 mAh Que é a mesma capacidade do Redmi Note 9 Mas esse modelo aqui do Redmi Note 9 Pro vem com carregador aí de 30 watts Eu não coloquei o Redmi Note 9S aqui Até porque o preço não muda muito Mas como aqui eu percebi que no Redmi Note 9 Pro tem mais benefícios né Não são muitos, mas tem Eu decidi colocar ele aqui E aqui não totalmente marca Ele marca aí por volta de 270 mil pontos Até 280 mil E esse celular aqui no Brasil é mais caro Ele custa aí por volta de 1.800 até 2.000 né Como eu citei E tipo, o preço dele em relação ao Redmi Note 9S não muda muito É quase igual aí E aqui você vai conseguir ter um carregamento mais rápido né Enquanto lá no Redmi Note 9S o carregador que vem na caixa é um pouco mais fraco Aqui o carregador é um pouco mais forte E a versão dele que tem menos memória aí é mais barato né Custa aí por volta de 1.100 reais Enquanto a versão que tem mais memória custa aí por volta de 1.200 até 1.300 reais Que eu recomendo também se você for jogar aí Ter mais memória é sempre melhor né O próximo aqui da lista é o Realme 6 Pro Ele tem um processador aí bem interessante Que é o mesmo que tá no Redmi Note 9 Pro É o Snapdragon 720G Que é octa-core Ele tem Android 10.0 e vem com a Realme UI Ele tem 6.6 polegadas Com resolução Full HD Plus Com proteção Gorilla Glass 5 E PS LCD Ele tem 3 capacidades aí de armazenamento né Conforme vai aumentando vai ficando mais caro Ele tem a versão 6.64 A versão 6.128 E a última 8.128 GB Que é a mais cara né Ele tem 4 câmeras traseiras Uma de 64 Uma de 12 Que é a telephoto Uma de 8 Que é a ultrawide E a última de 2 megapixels Que é a macro Ele consegue gravar em até 4K 30 fps E ele vai ter duas câmeras frontais Uma câmera normal de 16 megapixels E outra ultrawide aí Pra você tirar fotografias aí com a galera Tem 8 megapixels Ele tem uma bateria de 4.300 mAh E na caixa do aparelho Já vem com carregador turbo aí De 30 watts também O que demora aí pra carregar de 0 a 100% Por volta aí de 1 hora Até 1 hora e meia no máximo E aqui no Tuto Benchmark Vai ser a mesma pontuação aí Do Redmi Note 9 Pro Porque é o mesmo processador né Então ele vai marcar aí Por volta de 270 mil Até 280 mil pontos Próximo aqui da lista É o Poco X3 Que é uma subsidiária aí Da Xiaomi né A Poco Pocophone no caso né Ele tem o Snapdragon 732G Que é octa-core Ele vem com Android 10.0 E 1000 Y12 Tem uma tela aí De 6.67 polegadas Mesmo tamanho aí do Redmi Note 9S Com resolução Full HD Plus Com proteção Gorilla Glass 5 Com tecnologia IPS LCD E tem uma taxa de atualização De 120 Hz hein O que é o dobro aí de 60 Hz Então se você curte aí Conteúdo, jogos aí Principalmente Com mais fluidez Essa tela aqui é muito boa E ele também tem suporte A tecnologia HDR10 Ele vai ter duas versões aí De memória né A primeira que é mais barata Que é 6 barra 64 GB E a segunda que é mais cara 6 barra 128 GB Ele tem 4 câmeras traseiras Uma de 64 megapixels 1.9 Uma de 13 megapixels ultra-wide E mais duas de 2 megapixels Uma macro e outra de profundidade E ele consegue gravar em até 4K 30 fps E a câmera frontal tem 20 megapixels A bateria dele tem uma capacidade aí muito boa Tem 5.160 mAh E tem um carregamento rápido aí de 33 watts E no AnTuTu ele marca aí por volta de 280 mil pontos Que é uma pontuação muito boa aí Pra um celular intermediário né Você vai conseguir executar aí A maioria dos jogos aí mais pesados Aqui no preço a versão que tem menos memória Tá custando aí por volta de 1.100 reais Até 1.200 reais Enquanto a versão aí 6 barra 128 Custa aí por volta de 1.200 Até 1.350 reais É um celular que vale bastante a pena aí Tem bastantes pessoas aí Que já compraram ele aí E que tem um feedback aí muito bom sobre ele Tanto na câmera e no desempenho Próxima aqui da lista é de uma empresa aí Que não é muito bem conhecida aí né Nos celulares aí Mas que vai se popularizar aí bastante aí Porque o preço deles aí são bem agressivos aí E com celulares aí bem interessantes Esse aqui é o modelo Infinix 08 Ele tem um processador aí MediaTek Helio G90T Que é o mesmo que tá aí no Redmi Note 8 Pro É um processador octa-core Já tá no Android 10.0 Ele tem uma tela bem grande aí De 6.85 polegadas É a maior tela aqui Que eu já citei desses celulares aqui dessa lista Tem uma resolução aí Full HD Plus IPS LCD E tem uma taxa de atualização de 90 Hz Ele tem 8 GB de memória RAM E 128 GB de armazenamento Ele tem 4 câmeras Uma de 64 e a outra Outro wide de 8 megapixels E mais duas câmeras de 2 megapixels Pra profundidade Ele consegue gravar em até 4K 30 fps E ele tem duas câmeras frontais Uma de 48 megapixels E outra de 8 A bateria dele também não é muito grande Mas também não é pequena né É relativamente aí aceitável né Tem 4.500 mAh E tem um carregamento rápido aí De até 33 watts turbo né E aqui no AnTuTu O Infinix 08 Marca aí por volta de 290 mil pontos O que é uma pontuação aí Bem alta aí Pra um celular intermediário E o preço dele É muito agressivo aí Compete aí diretamente Com o Redmi Note 8 Pro Ele tá custando aí Por volta de mil reais Até mil e cem reais No máximo aí No AliExpress Na Black Friday né E pra um celular Que tem 8 GB de memória RAM E 128 GB de armazenamento Vale bastante a pena Ele tem um design aí Diferenciado né Aí cabe a você escolher Se ele é bonito ou não Mas como é um celular aí De uma marca nova E tá vindo aí pro mercado agora Recentemente né Eles tão praticando aí Preços bem agressivos E se continuar aí Vai ser que nem a Realme né Antigamente só tinha a Xiaomi Com preço barato Aí depois veio a Realme E depois outras marcas aí também E agora essa outra marca aqui E se eles continuarem Com esses preços aí E também entregando aí Processadores muito bons aí E câmeras também melhores né Com certeza aí vai se popularizar aí No mercado Próxima aqui da lista É o Realme 7 Ele tem um processador aí Da MediaTek também Que é um pouco melhor Do que o G80T Ele tem o processador Helio G95 aí Que é octa-core também Ele vem com Android 10.0 E com a Realme UI Ele tem uma tela De 6.5 polegadas Full HD Plus Com proteção Gorilla Glass 3 E PS LCD E uma taxa de atualização De 90 Hz Ele vai ter aí Três variantes aí De memória Lembrando que A que tem mais memória Vai passar dos R$ 1.500 A primeira versão aí Tem 4 bar 64 GB A segunda 6 bar 64 E a última 8 barra 128 Ele tem 4 câmeras traseiras Uma de 48 Uma de 8 megapixels Outro wide E mais duas câmeras De 2 megapixels Uma macro E outra de profundidade Ele consegue gravar Em até 4K 30 fps E tem uma câmera frontal De 16 megapixels Ele tem uma bateria aí Bem grande aí De 5.000 milha-ampéres E tem o carregamento rápido Aí de 30 watts E aqui no Toto Benchmark Ele consegue marcar aí Por volta de 300 mil pontos Que é uma pontuação aí Bem alta É maior dos celulares aqui Que eu já citei até agora Vai ter celulares mais fortes sim Que eu vou citar aí Mas aqui no preço A versão que tem menos memória Está custando por volta De R$ 1.350 Até R$ 1.500 Lembrando que esse preço aqui É na Black Friday Mas depois que passar A Black Friday Eu não sei se vai continuar O mesmo preço Provavelmente não Vai passar R$ 2.500 Mas é um ótimo aparelho aí Se você quer desempenho também E quer pagar pouco Agora vamos para os três últimos celulares aqui E começando aqui Temos o Xiaomi Mi 10 Lite É um celular aí Que na minha opinião Tem um design muito bonito aí Bem interessante aí Ele é a versão mais barata do Mi 10 Ele já vem com 5G embarcado E o desempenho do processador dele aqui É relativamente bom Pelo preço que ele custa Ele tem o Snapdragon 765G Que é octa-core Tem suporte ao 5G também Ele já vem com o Android 10.0 E com MIUI 12 Ele tem uma tela de 6.57 polegadas Full HD Plus Com proteção Gorilla Glass 5 Com tecnologia AMOLED E com suporte ao HDR10 Plus Então aqui a tela dele Tem ótima qualidade Ele tem três variantes aí de memória Lembrando que a segunda e a terceira Passam do orçamento de R$ 1.500 A primeira é 6.64 A segunda 6.128 E a última 8.256 Ele tem quatro câmeras traseiras Uma de 48 megapixels Principal né Uma de 8 megapixels Que é outro wide E mais duas câmeras de 2 megapixels Uma macro e outra pra profundidade Ele consegue gravar em até 4K 30fps E ele tem uma câmera frontal de 16 megapixels Ele tem uma bateria aí Não muito grande aí Poderia ser maior sim Tem 4.160 miliamperes E com carregamento aí rápido de 20 watts Não é um carregamento aí Mais rápido aqui dessa lista Mas é um carregador relativamente aí rápido Agora aqui no Tuto Benchmark Ele marca aí por volta de 320 mil pontos né O que é mais forte do que o Helio G95 Lá que eu citei da MediaTek E ele também é mais otimizado aí Para fotografia, jogos E até capturas aí de vídeos E ele também já vem com 5G embarcado né No Brasil não tem Mas você já vai estar preparado Quando chegar aqui E o preço dele é a versão 6.64 Está custando aí por volta de 1.500 reais As outras duas versões passa disso aí A última versão que é a mais cara Que tem 256 gigas Está custando aí por volta de 2.000 reais Então estoura muito aí o nosso orçamento Mas então a versão 6.64 é a que fica aí No orçamento de 1.500 O próximo aqui é da marca Vivo É o Vivo IQ Z1X Ele tem o processador Snapdragon 765G também Com suporte ao 5G Ele já vem com Android 10.0 E com a IQ UI 1.0 Ele tem uma tela de 6.57 polegadas Com resolução Full HD Plus E PS LCD Com uma taxa de atualização bem alta Também de 120 hertz E também com suporte ao HDR10 Ele vai ter 4 variantes aí de memória A primeira 6.64 A segunda 6.128 A terceira 8.128 E a última 8.256 gigas Lembrando que a terceira e a quarta versão aí Passa 2.500 reais Então estoura o orçamento né Então você vai ter que escolher Entre a primeira e a segunda versão Ele vai ter três câmeras traseiras Uma de 48 megapixels E mais duas de 2 megapixels Uma macro e outra de profundidade Ele grava em até 4K 30fps E tem uma câmera frontal de 16 megapixels Ele tem uma bateria aí grande De 5.000 milha amperes Com suporte ao carregamento turbo aí De 33 watts E aqui no Antutu Benchmark Como ele tem o mesmo chipset aí Do Mi 10 Lite Ele vai marcar aí por volta de 320 mil pontos No Antutu Ele também já tem suporte aí ao 5G Agora aqui no preço A versão aí 6x64 custa aí por volta de 1.450 reais Enquanto a versão 6x128 custa aí por volta de 1.470 até 1.550 reais Aqui pelo preço ele é um aparelho aqui bem interessante Pra você que não conhece a marca Vivo aí Tem aparelhos desde celulares de entrada Até celulares top de linha E também os intermediários né Que é esses aqui Eles tem outros modelos também de intermediários aí Mas só que na minha opinião Esse aqui é o que mais vale a pena Último aqui da lista é o Redmi K30 5G Ele tem o K30 normal Mas ele não tem um processador mais forte do que esse E também não tem 5G E pra mim na minha opinião Esse aqui 5G vale mais a pena Vai ter mais desempenho E suporte ao 5G né Aqui no processador ele vai ter o mesmo aí da Vivo E do da Xiaomi Que é o 765G da Qualcomm Ele já vem com Android 10.0 E com a Home UI 12 Tem 6.67 polegadas Com resolução Full HD Plus Com proteção Gorilla Glass 5 E IPS LCD Com taxa de atualização de 120 Hz E com suporte ao HDR10 Ele tem 4 variantes aí de memória A primeira 6.64 A segunda 6.128 A terceira 8.128 E a última 8.256 Lembrando que a terceira e a segunda Passa de R$ 1.500 Então vai estourar o orçamento aqui desse vídeo Ele tem 4 câmeras traseiras Uma de 64 megapixels Uma de 8 megapixels ultra-wide Uma de 5 que é macro né E a última 2 megapixels pra profundidade Ele consegue gravar em até 4K 30 fps E ele vai ter duas câmeras frontais Uma de 20 megapixels E outra de 2 megapixels Que é o sensor de profundidade Ele tem uma bateria aí de 4.500 mAh Com suporte ao cargamento turbo aí de 30 watts E o Redmi K30 5G A versão que tem menos memória Tá custando aí por volta de R$ 1.400 até R$ 1.500 Enquanto a versão 6.128 Custa por volta de R$ 1.450 até R$ 1.600 no máximo Mas aqui na Black Friday no AliExpress Tá custando abaixo disso E aqui no Tuto Benchmark Como ele tem o mesmo aí chipset Ele vai marcar aí por volta de 320 mil pontos Que é uma pontuação também muito boa né E também já tem suporte ao 5G Então aqui o Redmi K30 5G Foi o último aqui dessa lista Ele é um aparelho aí muito interessante aí Pra você que vai jogar E também quer ficar atualizado aí na rede né Quer usar o 5G quando vem pro Brasil Quando se espalhar pelo Brasil né Porque são poucos lugares que tem ainda E ele é um aparelho aí que tem um design Relativamente diferente dos outros aparelhos né Enquanto na maioria dos celulares aí A câmera fica na lateral aí do lado né As câmeras dele aí ficam na parte central do celular Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo Espero que você tenha gostado Lembrando que eu coloquei top 10 celulares aí Segundo a minha opinião pra você importar Os melhores né Eu sei que tem mais celulares Mas se eu fosse colocar aqui no vídeo Ficaria muito longo aí Mas agora, será que vale a pena importar esses celulares aqui? Eu sei que tem alguns celulares que vendem aqui no Brasil Mas se a diferença for aí de 500 até 800 reais Por mais que você pague aí a taxa de importação Vale bastante a pena assim você importar Porque tipo, vou citar um exemplo aqui Redmi Note 9 Pro custa aqui no Brasil Por volta de 1.800, 2.000 reais Enquanto lá fora, custa 1.200 Se você pagar aí por volta de 300 reais No máximo de taxa de importação Vai dar no total aí 1.500 reais Então você vai economizar aí por volta de 300 até 500 reais né Agora se a diferença for abaixo disso Eu não recomendo muito né Porque você vai ter que pagar a taxa de importação E tem que ficar de olho nisso também Mas esses celulares que eu citei aqui A diferença aí Vendido no Brasil e vendido lá fora A diferença é por volta aí de 500 até 1.000 reais Dependendo do celular né Então vale a pena sim você importar Então esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se gostou já deixa o seu like aí Se inscreva Ative o sininho aí pra você receber Quando tiver vídeo novo aqui no canal E foi que eu vou fazer um unboxing De alguns produtos que eu importei lá do AliExpress Já foi enviado já Só tô esperando chegar aí Então se inscreva aí E também entre lá no meu grupo de promoções de celulares Certo? Então foi esse vídeo de hoje Então nos vemos na próxima Obrigado pra você que assistiu até o final Então falow Tchau